Como fazer a sua chalsiqueira se transformar em uma parrilha? Fácil! Fala galera, mais um dia aqui na nossa Barbaros House com o Virgulino, meu amigo e sócio, pra gente falar um pouquinho de dicas barbas para vocês. Bora! Estamos aqui hoje para mostrar para vocês uma coisa que é importantíssima no seu churrasco. Como manusear o seu equipamento, a sua parrilha e nada melhor do que um especialista nisso para contar um pouquinho para a gente. Bora lá! Mas antes, cervejinha! Com certeza, Guga! Vamos, hein! Saúde! Bora lá! Bora! Cheira aquele trem! Bora aprender um pouquinho de parrilha! Então vamos lá, Virgul! Vamos mostrar para essa galera aí como é que manuseia o principal equipamento para fazer um churrasco! Vamos lá! Começa explicando para a gente aí! Isso é uma parrilha, uma parrilha típica argentina, uma parrilha uruguaia também, depende da grelha, do tamanho da grelha, da coletor de gordura que tem ou não, mas basicamente a parrilha ela difere um pouquinho do que é a churrasqueira tradicional que nós brasileiros estamos acostumados a usar. Ela consiste em uma caixa de lenha ou carvão, uma firebox que a gente chama, e você coloca lenha aqui e vai arrastando e na parrilha você tem uma distância muito menor da brasa para a carne, para a grelha efetivamente, do que a churrasqueira tradicional brasileira tem. Então a gente vai mostrar um pouquinho como que começa a utilização da parrilha e depois a gente vai para os finalmente que é assar a carne efetivamente. Que é isso que a gente quer, a verdade, né? Exatamente! Fala para a gente aí, Virgão! A gente começa sempre por aqui colocando o carvão e lenha também. Os argentinos, os uruguais, o pessoal principalmente do sul também, utiliza bastante lenha no churrasco. É claro que a gente também usa carvão, mas vamos colocar uma lenhazinha para dar aquele sabor tradicional que a gente quer efetivamente para a nossa carne. Então a gente coloca todo o carvão e lenha aqui também e vai acender com um acendedor, um álcool gel. Importante nunca usar álcool, aquele álcool 70, que isso é bem perigoso. A gente sempre utilizou um acendedor próprio para churrasqueira mesmo, tá? A partir daí a gente acende aqui, o acendedor já está aqui dentro, tá? A gente já colocou aqui. Acendeu o carvão, acendeu a lenha, o fogo vai pegar naturalmente e vai virar brasa aqui dentro. A partir daí a brasa automaticamente ela vai cair por aqui, porque tem um compartimento que tem aberturas. A brasa vai cair naturalmente e aí você vai usar este equipamento, que é o rastelo, para arrastar a brasa para a grelha. E aí sim você vai começar a fazer o churrasco. E fala para a gente uma coisa, Virgão. Bom, temos várias alturas nessa grelha, né? Sim. Qual a importância disso para um churrasco sair perfeito? Que dica que você pode dar para a galera aí que está começando a usar parrilha, que não sabe muito bem? A gente consegue ver que elas são bem, né? Todas elas têm alturas diferentes, lugares diferentes para você colocar sua proteína. Conta um pouquinho para a gente aí o porquê disso. Guga, o churrasco tradicional do brasileiro, a maioria, 90% das churrasqueiras tradicionais brasileiras, é aquela churrasqueira com fundo, a brasa fica cerca de 30, 35 centímetros... Raja carvão, hein? ...da grelha. Exatamente. No caso da parrilha, ela sempre vai ter uma altura de aproximadamente 15 centímetros, para que a carne fique próxima da brasa. Agora, o que acontece com isso? Você consegue fazer um churrasco de uma qualidade melhor, você não vai cozinhar a carne, você vai efetivamente assar, grelhar a carne. Por que que ela tem uma grelha aqui um pouquinho mais alta? Essa grelha mais alta, ela serve para você colocar as carnes que você já grelhou aqui e você quer dar o ponto dela, você quer acertar o ponto dessa carne, você quer descansar ela. Então, às vezes você não tem tempo para descansar a carne na tábua, então você pode descansar a carne aqui, porque aqui a incidência de calor é bem menor do que... Mantém quentinha, exatamente. Então, começa por aí. A gente vai esperar um pouquinho agora, a brasa vai acontecer... Vai formar. Vai formar, a gente vai arrastar e efetivamente a gente vai ter o calor que é necessário para a gente assar a carne. Sempre brasa, nunca fogo. Obviamente, pode subir um foguinho, mas esse tipo de parrilha, ele já evita que suba aquele fogo, quando você vai fazer aquela picanha, aquela gordura. Vinga gordura, enfim. Vira aquele chugarel. Então, acaba que você consegue minimizar isso. Geralmente, as parrilhas argentinas, ela tem um coletor de gordura aqui e a grelha é mais inclinada, para que justamente essa gordura que escapa da carne vá para o coletor, não vá para a brasa, para você não formar aquele fogo imenso que acaba estragando sua carne. Essa aqui, no caso, não tem, porque ela é uma parrilha de barra chata. A gordura vai, só que os espaçamentos da parrilha são bem menores do que as grelhas tradicionais nossas. Os argentinos, os uruguaios e até mesmo nós, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente considera isso aqui o equipamento ideal para fazer o seu churrasco perfeito. Então, galera, a dica importantíssima do Virgo aí, a gente vai esperar agora formar a nossa brasinha, vai puxá-la para cá, para começar o nosso churrasco feito na altura certa, com a brasa certa, do jeito certo. Isso aí. Olha o cheirinho de lenha já. Olha. É muito bom. E Virgo, você acabou de falar aí, não é todo mundo que tem um equipamento desse, né? A maioria das churrasqueiras dos brasileiros são aquelas mais fundas. E como é que a gente pode adaptar o equipamento desse para alguma coisa mais próxima dessa aqui? Bem pensado, Lula. Conta para a gente, sangue bom. Hoje em dia, a maioria das churrasqueiras que você tem no seu prédio, na sua varanda gourmet, na sua churrasqueira, em qualquer lugar, ela é aquela churrasqueira funda com a grelha tradicional. Muita gente tem aquela grelha moeda. Como fazer a sua churrasqueira se transformar em uma parrilha? Fácil. Fácil. Basta você subir o buraco dela com tijolo refratário. Coloca uma areia lá ou pede para o seu pedreiro, qualquer pessoa fazer. Concretar o negócio. Concretar. Obviamente, depois você vai perder a sua churrasqueira tradicional. Aquele cara um pouquinho mais tradicional, não vai curtir muito. Mas você sobe e aí você adquire apenas uma grelha. Que é uma grelha chamada parrilha. Aí você vai ter a brasa na distância ideal para que você faça o seu churrasco. Dá para fazer? Dá para fazer. É fácil, é fácil. Basta um pouquinho de trabalho, mas você consegue fazer. Saquinho de areia, tijolo refratário, levanta o fundo da parrilha e dá para fazer igualzinha a essa, né, Virgão? Igualzinha. Dá para você colocar um descanso, dá para, de repente, colocar uma firebox, dependendo do tamanho. Tranquilo. Dependendo do tamanho da sua churrasqueira, você também pode colocar até uma firebox. Geralmente, prédio, varanda, gulmês, essas coisas, você não consegue fazer isso, porque não tem espaço para firebox. Aí você tem que formar a brasa lá mesmo. Mas o processo de distância da brasa e grelha, você vai conseguir fazer exatamente igual. Então, turminha, chega de desculpa para fazer o churrasco perfeito. Ah, não tem equipamento. Se vira, irmão. Saco de areia, tijolo refratário, levanta o fundo da sua parrilha e pau na máquina. E se inscreve no canal, pergunta, faz pergunta para a gente, manda aí direct no Instagram, a gente vai te ajudar. Exatamente. Para isso, para responder as dúvidas de vocês. Camerado, vem cá, dá uma pegadinha nesse fogo aqui para mostrar como é que está fazendo. Vamos lá. Gurgão, 25 minutos, 30 minutos depois. A brasa já está caindo pelo compartimento. Você dá uma batidinha, você vê que cai brasa já. A firebox, a caixa de carvão, a caixa de lenha, como vocês quiserem chamar, ela tem esse formato justamente para que a brasa se forme lá dentro. E você vai colocando mais carvão à medida da necessidade. Qual que é o benefício disso? Você vai ter sempre brasa pronta para fazer o seu churrasco à medida que você quiser. A brasa lá embaixo... O ideal, conforme vai acabando aqui, vai repondo o carvão e... É isso. Fabricando brasa. Se você não tiver isso aqui, pessoal, não tem como você puxar a brasa. Então, a brasa lá embaixo, você começa a puxar a brasa para efetivamente o que vai te interessar, que é o fogo abaixo da grelha. E o legal dessas parrilhas também é que você pode não usar a grelha inteira, né? Você puxa quando você vai usar, na metade que você vai usar. Exatamente. Essa parrilha é uma parrilha bem grande. Geralmente utilizada até em eventos, até mesmo no nosso bárbaros, a gente usa parrilhas mais ou menos desse tamanho. Trouxe a brasa para cá, pessoal. Você vai esperar mais ou menos cerca de 5, 10 minutos para a grelha esquentar também. Você não pode colocar uma carne na sua parrilha com a grelha fria. Então, a brasa vai servir também para... Fala para que eu e por que dessa reaçãozinha aí que a gente tem carne e brasa quente. Explica para a galera por que que dá importância de ter essa grelha quente também, Virgão. Bom, a partir do momento que a gente colocar a brasa aqui, a grelha esquentar, nós vamos colocar a nossa carne efetivamente aqui, o nosso steak, que ele vai passar por uma reação de Maiar, que nós chamamos. É uma reação de Maiar que é um termo técnico, mas que nada mais consiste de formar uma crostinha, aquela crostinha caramelizada na carne. Douradinha. Douradinha, sensacional. Para quê? Para que você não perca o suco interno da carne. Então, você vai ter uma carne crostadinha por fora e mal passada por dentro. Se você não fizer isso, se a brasa não estiver muito quente, se a grelha não estiver quente, você acaba cozinhando a carne ao invés de grelhar a carne. Aí você acaba estragando o seu steak, que é tão importante. Puxando quase toda a brasa, a parrilha pronta. Vamos esperar cerca de 10 minutinhos para aquecer bem a grelha. E bora assar a carne, né, Guga? Vamos comer que eu estou com fome. Que é isso que é importante. É isso que a gente quer, né, Brasil? Gugão, brasa feita. Esperamos o quê? 30 minutos para aquecer. Jogamos para o lado, 10 minutos. Exatamente. Gente, bora. Que fome, meu amigo. Vamos lá. A gente já tem umas aí, ó, no pente. Outras descansando. E vamos... Vamos jogar seu flat iron aqui. Flat iron é bem rápido, hein, pessoal? Cinco minutinhos e já está pronto. A gente tem algumas carnes já descansando aqui, que a gente estava fazendo na prévia. Assado de tira, ancho, short rib. Colocamos aqui o miolo de assém, flat iron. Se vocês tiverem alguma dúvida dos cortes, da parrilha, tudo que a gente falou aqui hoje, acessa o canal TV Bárbaros BBQ. da sugestão que a gente fala no próximo vídeo, né, Gugão? Exatamente, galera. Curte lá. Ativa a sinetinha para receber vídeo novo do nosso canal. Acessa a nossa... O que é a sinetinha, Lula? Sinetinha, aquela... Você tem que ligar lá para ativar o canal, para tocar, para avisar você que tem vídeo novo. E estamos aí, ó. Essas foram as dicas de como usar a parrilha corretamente. Não igual o Guga usa. Olha a marquinha que forma a parrilha. Olha a marquinha que forma a parrilha. Acessa o nosso canal no YouTube, TV Bárbaros BBQ. Acessa a lojinha também para comprar nossos produtos, boné, camiseta, lojabarbarosbbq.com.br. Compre o boné, compre a camiseta. Compre o que mais? Meia, compre o Guga, compre a parrilha, compre tudo. Isso é Bárbaros. Compre o Guga, compre o Guga, compre o Guga, compre o Guga.